Sob o comando de Fernando Lázaro, o Corinthians tem buscado um jogo mais apoiado, desde a defesa, fazendo uma saída sustentada e somando jogadores no setor da bola. E isso tudo tem potencializado individualmente cada um dos seus atletas. Por isso, no vídeo de hoje, vou mostrar em detalhes como é que ataca a equipe do Corinthians, desde a saída de bola, a fase de construção e como finaliza os seus lances de ataque em 2023. Para quem não me conhece, eu sou Gabriel Corrêa, sou jornalista e sou analista de desempenho formado pela CBF e pela Atifa. Trabalho há mais de cinco anos na área e mais de dois anos aqui no YouTube, mostrando em detalhes como jogam as principais equipes do futebol brasileiro e jogadores que chegam aqui no país. Então, bora falar sobre o ataque do Corinthians do Fernando Lázaro? Então, para a gente entender sobre o ataque do Corinthians, a gente tem que entender primeiro da saída de bola, que é uma saída mais sustentada, onde os jogadores de defesa e meio campo participam ativamente no seu próprio campo, propriamente dito, onde você tem os quatro defensores, dois meio-campistas, o Renato Augusto ajudando bastante e até mesmo alguns dos atacantes podendo baixar para fazer essa construção. E a partir de então, a gente tem um Corinthians que gosta de fazer essa construção por baixo, utilizando muito o jogo curto, apoio dos jogadores e sempre muitos atletas no setor da bola. Isso a gente vai observar muito ao longo da análise, mas que já fica bem claro nessa saída de bola, onde você tem, além do lateral esquerdo, os meio-campistas, o próprio Roger Guedes saindo da esquerda, a Adson, todo mundo participando ativamente pelo lado da bola, no setor esquerdo, por exemplo, onde vem essa construção, para depois, mesmo que o Adson comece a pedir a bola em profundidade, inverter o jogo, vai para o lado direito, vai com o Fagner. Então, a primeira coisa que a gente fala é dessa saída de bola. Depois, Renato Augusto, peça muito importante nessa ideia, porque ele pode, em vários momentos, baixar para ajudar na construção e trocar de posição com o Fábio Santos. Ele vai baixar pelo lado esquerdo ali, lateraliza bastante, como a gente gosta de falar, vem pelo lado, constrói essa jogada, o Fábio Santos já sobe um pouquinho mais adiantado e aí tenta esse passo em profundidade e o time vai iniciando a construção em campo contrário. Faz uma saída onde tenha, de novo, o Renato Augusto construindo aqui pelo lado, muitos jogadores no centro do campo, pronto para receber essa bola. Então, a construção sendo prosseguida com o time ao seu ritmo, buscando, em toques curtos, tentar encontrar o seu companheiro, inverte a jogada para o lado, não encontrou aquele tipo de passe. Quando faz os seus gols, o Corinthians fica bem claro essa proposta de jogo, onde você tem muitos jogadores no setor da bola, criando linha de passe, podendo tocar, se movimentar, sair daquela zona, mas muitos jogadores no setor da bola. Vejo, por exemplo, nesse lance contra o Mirasol, você tem sete jogadores no setor da bola, você tem ali três por trás da linha da bola, três na linha da bola e dois um pouquinho mais adiantados e o Fagner aberto pelo lado direito, bem aberto. Geralmente, até pela característica do Fagner, ele fica mais aberto, esperando uma bola longa, e que a gente vai mostrar ao longo do vídeo como é que isso é importante dentro da estrutura do Corinthians. E não é necessariamente você construir por esse lado e atacar pelo outro, é construir por esse lado e terminar a jogada no mesmo lado, porque você atraiu o rival para aquele canto, o Mirasol foi todo para o seu lado direito de defesa, e quando há uma pequena brecha, um desses jogadores que está, inclusive, daquele lado, nesse caso o Rony, ele vai ter uma zona livre, porque vai estar todo mundo mais aberto, vai estar todo mundo acompanhando a bola, e aí o Rony recebe e aí finaliza de média distância, quase faz o gol, e o Yuri Alberto depois finaliza também, e acaba errando a finalização. Esse jogo curto também pode ser muito potencializado pelo próprio Fausto Vera, que está entrando aos poucos agora nas últimas partidas, Paulinho jogando já contra a equipe do Santo André, toca, aparece, toca, quebra uma linha, toca, aparece, é uma ideia muito clara desse time do Corinthians, de jogar ao seu ritmo, buscando essas pequenas linhas de passe, pequenas sociedades para encontrar o espaço e buscar a melhor oportunidade de gol, sem acelerar todo instante. Não encontrou espaço aqui o Paulinho para cruzar? Não tem problema, retorna, inicia mais uma vez a jogada, e o time vai prosseguindo pelo lado esquerdo. Não vai encontrar espaço de novo? Tudo bem, inverte a bola para o lado direito. E chegando no lado direito, como é que você vai construir esse tipo de lance? Detalhe para o Fausto Vera aqui, tá? O Fausto Vera vai receber, toca de primeira para o companheiro, tocou, apareceu, e aí ele já domina, encontra o Yuri Alberto, e mesmo que o Yuri Alberto faça o gol. Olha o movimento do Fausto Vera já querendo fazer a projeção, e que se o Yuri não conseguisse fazer esse giro em cima do zagueiro adversário, e finalizar, o Fausto Vera já podia receber em profundidade e buscar a finalização. Então é um time que vai gostar muito de fazer esse jogo curto, esse jogo apoiado, de toca e aparece. Por exemplo, no próprio jogo contra o Santo André, você tem aqui o Matheus Araújo saindo, teoricamente ele estava posicionado pelo lado direito, mas ele sai daquele setor, vem para o setor mais por dentro, e aí você vai tentando criar esse tipo de superioridade. Não é uma máxima do time do Fernando Lázaro ter sempre dois jogadores bem abertos. A ideia dele é mais ter jogadores próximos no setor da bola, criando esse tipo de linha de passe com vários jogadores próximos. Não necessariamente você ter jogadores um aberto, um na entrelinha, um na base. Você vai variando dentro desse sistema e encontrar a melhor forma. Tanto é que quando constrói por dentro dessa vez, não só exatamente pelo lado, constrói por dentro, você tem aqui cinco jogadores, e aí você consegue construir, tem quatro, um está atrás de mim aqui na imagem, cinco jogadores, Juliano também ali no setor, vai atraindo a marcação, então o adversário vai vir todo para dentro. No que o adversário vem todo para dentro, aí você consegue inverter um pouco a bola para o lado do campo, seguir nessa troca de passe mais curto, inverter a jogada, e aí você mantém a posse. Depois você pode tentar encontrar o melhor passe, por exemplo, pelo lado aqui com o Fábio Santos, e aí o Fábio Santos já puxar por dentro, e encontrar a inversão de novo para o lado direito. Viram como esse lance demora, entre aspas, demora, de você construir, vai buscar um lado, vai buscar o outro, até ter o cruzamento, para uma característica peculiar do Paulinho, que é infiltrar dentro da área, finalizar e fazer o gol. Então aí é um detalhe importante também. Contra o Palmeiras, então vejam que isso não acontece contra times que são mais fracos tecnicamente que a equipe do Corinthians. Você vai encontrar esse próprio jogo contra o Palmeiras. Construção ali, e inversão direta. Construiu com o Yuri Alberto fazendo um pivô rapidamente. Roger Guedes, como um segundo atacante, saindo da esquerda, inverte a bola para o lado direito. O Fagner vai chegar em velocidade. Veja que o Renato Augusto está vindo pelo lado esquerdo, e aí você tem o cruzamento para dentro da área, e a equipe do Corinthians quase marcando o gol contra o time do Palmeiras. Mais uma vez saindo sob pressão. E agora essa característica de construir de um lado e atacar com o lado direito do Fagner, que chega muito bem no fundo, é muito agressivo e funciona muito bem dentro dessa ideia. Faz o apoio ali com o Renato Augusto, que sustenta muito bem esse tipo de duelo, consegue aguentar a pressão adversária, encontrou o passe. No que tem esse passe, inverte a bola. Está todo mundo pelo lado esquerdo, aqui de ataque do Corinthians, inverte a bola para o lado direito, onde está o Fagner livre. E a jogada não vai terminar pelo lado direito, tá? Vai para o lado direito, faz o Palmeiras recuar, depois de fazer uma pressão alta, o time começa a buscar uma construção. Adson está em inferioridade numérica aqui no setor. Retorna, vai buscando o melhor passe. O Juliano está ali se movimentando, tentando encontrar companheiro. Rony recebe. O Rony vai inverter agora de novo, para o outro lado, o Renato Augusto. E aqui vem o momento crucial dessa jogada, tá? Não só porque você consegue inverter e trocar de corredor rapidamente. Quando o Roger Guedes pega essa bola, o movimento do Adson vem lá do lado direito, percorre todo o campo, e aí consegue encontrar espaço para o Renato Augusto na zona que ele mais gosta de receber, da entrada da área para buscar uma finalização, e quase o gol marcado ali em cima do goleiro Everton. Construção contra o próprio Santos, que aconteceu assim. Vem por dentro, muitos jogadores no setor, você tem ali, Matheus Araújo, Renato Augusto, Fábio Santos, todo mundo por dentro, e inverte a jogar o lado direito, que é o Duqueiroz. Não está nem jogando, vou até mostrar aqui, o Duqueiroz recebe pelo lado, vai fazer o cruzamento, esse gol até é anulado, contra a equipe do Santos, mas a ideia está bem clara desse time de construir por dentro, somando jogadores, ou pelo lado esquerdo predominantemente, podendo usar o lado direito como um apoio para chegar já no campo adversário, e finalizar as jogadas. Coisas que estão bem claras nesse time do Fernando Lázaro, que a gente explicou logo no início do ano, como é que estava fazendo o treinador da equipe do Corinthians, basta você clicar aqui nesse card.